Música Para mim até eu chegar no retiro um dos pessoal ficou me convidando, me chamando para poder participar e pelos que eu me falava parecia ser bom não tinha participado ainda mas para mim parecia ser bom eu fui na curiosidade de ver como que era eu achei que ia ser como se fosse uma reunião em família a gente ia comer, ia conversar ia brincar ia, como se dizer e não ia ter um encontro verdadeiro ia só para cutuar, vamos dizer assim ia só cutuar teve esse encontro verdadeiro com isso assim como ele fez na minha vida eu quero que ele faça na vida de outras pessoas também e os momentos que eu tive eu faço até questão de comentar, falar com algumas pessoas porque o que ele fez na minha vida ele não fez na vida de qualquer um ele fez na vida de uma pessoa que vai mudar a história lá na frente que ele vai me usar, eu creio que ele vai me usar bastante lá na frente para poder mudar a história dessa nação José antes era depressivo depressivo, angustiado não lembro muito as coisas do meu passado porque eu creio que já foi lançado no mar do esquecimento mas o José hoje é feliz, alegre, sempre com disposição sempre querendo fazer mais para Deus quando eu estava em leito de morte lá no hospital quando os médicos me desenganaram o médico falou que eu tinha apenas 5% de vida que... você tinha pensado que você tinha pensado para a medicina? isso, para a medicina o médico me disse que eu tinha 99,99% de células cancerígenas aí o médico disse para os meus pais para eles me levarem para casa né porque para a medicina não tinha mais cura aí ele falou para o meu pai e eu fiquei sabendo depois que eu saí do hospital que eu fiquei sabendo aí foi quando eu estava no isolamento quando a comunidade é baixa a gente fica no isolamento aí foi quando um dia eu acordei estava olhando para cima e veio a imagem de Cristo o rosto de Cristo no teto assim não estava tudo certo foi quando o médico primeiro fez um exame que deu 99, perdão, 95% de células cancerígenas aí depois ele fez um outro exame que deu 6% aí ele fez mais outro que não deu nada graças a Deus e fez mais outro para ter a certeza aí nesse último que ele fez graças a Deus não deu mais nada esse é o hino da sua geração nos alunos, Deus, aqui estamos queremos mais de ti, Senhor então vamos alcançar e aí e aí Eu era angustiado, depressivo, desobediente Hoje, Ele me mudou Vamos!